O Leonardo se surpreendeu com a quantidade de gente que ainda não descarta o lixo de forma correta e acaba colaborando para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O estudante do quarto ano de fisioterapia da UFMS percorreu o campus em busca de possíveis criadouros. A gente precisou se conscientizar primeiro. Então a princípio trouxeram para nós acadêmicos a ideia de todo mundo ter a sua garrafinha. Tanto para usar dentro de sala de aula quanto até mesmo no restaurante universitário para não precisar usar mais copos. A autoconsciência é muito importante porque só assim a gente consegue conscientizar o outro. Não adianta eu falar para você não jogar copo no chão se eu jogo. Depois de fazer o reconhecimento no campus da universidade, os estudantes planejaram ações de conscientização e combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Atuando no foco do nosso grupo que foi enfocado nas lixeiras, a gente pode ver que a proliferação através dos descartes incorretos do lixo ou às vezes de ter um local não apropriado para receber esse descarte pode ser um potencial muito grande para a proliferação do mosquito. E ainda mais em época de verão agora que a gente encontra uma grande quantidade de chuvas e tudo isso traz um potencial muito negativo para a dengue. Durante a fase de reconhecimento, os estudantes perceberam que o principal vilão que tem servido de criadouro para o mosquito é o copo descartável. Esses aqui, por exemplo, foram todos retirados do campus e do restaurante universitário. Os copos descartáveis e garrafas PET foram higienizados e os estudantes ainda confeccionaram lixeiras feitas com material reciclável, além de cartazes com mensagens de conscientização. Por mais que as pessoas saibam já da campanha do mosquito, da dengue, agora é muita chuvarada, é bom estar sempre relembrando, a gente vai estar abordando eles de uma maneira diferente, que todo mundo quer que não tenha uma garrafa PET em casa. E nós vamos estar com cartazes também, então está aumentando essa tensão para ver o perigo que nós corremos, todos nós aqui na universidade, como também a população toda. A ação está dentro da disciplina de saúde e cidadania. Envolve estudantes de três semestres do curso. A intenção é colocar em prática a teoria que eles aprendem dentro de sala. Mais especificamente, a temática dessas disciplinas é a saúde pública, é a rede de atenção à saúde, municipal e estadual, e a cidadania. E o jeito que essas duas questões se conversam aí. Nesse ano, a gente trouxe para eles, como proposta de integração, o combate, a proliferação e o combate ao vetor da dengue, ao mosquito, ao aedes. Para a formação deles, mas também para uma consciência, tanto deles quanto dos outros, da importância da cidadania e do cuidado do espaço que a gente vive, habita e convive, para que esse espaço seja o mais saudável possível. Os resultados da ação foram expostos no corredor central da UFMS, mostrando que o combate ao mosquito Aedes aegypti é um trabalho em conjunto. Bom dia, tudo bem? Como é o seu nome? Jéssica. Jéssica, você faz psicologia? Isso. Muito interessante. Jéssica, você sabia que aqui na Rio são gastos 3 mil copos por dia? Não, não tinha ideia. Não tinha ideia, né? Muita quantidade, né? E que no mês são gastos 60 mil copos. E esses copos não são devidamente jogados nas lixeiras. Muitas vezes eles são jogados na natureza. E a nossa preocupação é, se esse copo for depostado na natureza, ele pode virar um copo para o mosquito da dengue. E a gente sabe que aqui na universidade, muitos alunos, muitos professores, técnicos, funcionários acabam pegando dengue devido ao foco e ao mosquito que se prolifera aqui dentro mesmo. Então por isso a gente está promovendo essa ação hoje, para conscientizar os alunos. O que você achou da nossa ação? Nós temos uma avaliação, você pode escolher uma carinha e depois está na nossa caixinha, tá? Fique à vontade. Muito obrigada.